Estão abertas as inscrições para a 31ª edição do edital Mulheres em Movimento do Fundo Elas, organização que há 20 anos se dedica ao avanço dos direitos das mulheres. Este ano, com o tema Solidariedade e Confiança, a iniciativa pretende apoiar institucionalmente grupos de mulheres em todo o país. A reportagem é de Viviane Nascimento. A pandemia de Covid-19 provocou mudanças no escopo do edital, que passa agora a apostar no fortalecimento da rede, garantindo que grupos e coletivos continuem a existir e a atuar na linha de frente diante dessa crise que atinge as mulheres de maneira mais devastadora. A gente pede que, dessa vez, pela primeira vez, ela apresente como o seu grupo já trabalha, qual é o seu objetivo, como ela está trabalhando nesse momento, enfrentando a pandemia e apoiando a sua comunidade. A gente quer que ela continue funcionando nesse período que é crítico. Se a gente perde essas organizações, a gente perde o que a gente tem de mais precioso, da luta coletiva. O prazo para inscrição termina no dia 20 de agosto. Para se candidatar, basta acessar o site fundosocialelas.org e preencher o formulário de inscrição. A princípio serão escolhidos 30 grupos ou coletivos de todo o Brasil, com pelo menos um ano de atuação comprovada, que receberão uma verba de R$ 50 mil. A gente também tem públicos que a gente gostaria de garantir a participação. Então, por exemplo, mulheres indígenas são um público importante que a gente vai garantir entre as selecionadas. Mulheres negras também. E também a comunidade LGBT, a gente também quer garantir esses direitos. Então, a gente está priorizando propostas de organizações que são lideradas por lésbicas, mulheres bissexuais e pessoas, homens ou mulheres trans. Tradicionalmente, o fundo selecionava projetos dentro de linhas específicas, determinada a cada novo edital. Este ano, no entanto, o recurso de cerca de R$ 1,5 milhão será dividido entre organizações que atuam das mais diferentes formas. Seja no atendimento direto à comunidade, exercendo pressão política, fazendo monitoramento de serviços, enfim. Com liberdade total de uso desse apoio institucional. É uma resposta às dificuldades financeiras enfrentadas pelos movimentos de mulheres para continuarem atuantes na pandemia. E também o reconhecimento de que esses grupos exercem um papel fundamental no enfrentamento de desigualdades históricas e estruturais do país. O Fundo Elas não vai restringir nenhum tipo de recurso em função do método de trabalho, da estratégia de atuação das organizações. A gente confia 100% nelas nesse momento. O Fundo Elas entende o impacto dessa pandemia, o que isso representa, em termos de perder um monte de serviços, um monte de políticas públicas que a gente já tinha na sociedade. A gente sabe que estão sendo retirados. A gente sabe que essa crise traz um empobrecimento, a falta de emprego, e que isso cai ainda mais forte sobre as mulheres. Vocês estão enfrentando tudo isso e tem um projeto, uma ideia coletiva, tem um grupo fortalecido, precisando de fortalecimento, se inscrevam. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 O que é isso?